Eu tô lido, né? Booga, what are you doing? Perdoar por tudo, vida Se eu tô no corre, não atendo Quando cê liga Pelo tempo é dinheiro, por isso que eu tô na pista Madrugada é foda, na mente é várias fitas Perdoar por tudo, vida Se eu tô no corre, não atendo Quando cê liga Pelo tempo é dinheiro, por isso que eu tô na pista Madrugada é foda, na mente é várias fitas Só me vem você Todo dia o mesmo papo Aquela mesma história Eu preciso ir, ela me diz Mais tarde cê volta Só pra confirmar Ainda quer que eu deixe Uma das minhas joias Cê liga, meu tempo é dinheiro, por isso que eu tô na pista Madrugada é foda, na mente é várias fitas Só me vem você Só me vem você E é difícil pra você ver o mundo da mesma forma que eu vejo Eu não sou um gênio Eu não sou um gênio, mas eu sou o cara que realiza seus desejos Quer me ver cara a cara? Você já sabe qual é o endereço Me mandou mensagem que me quer, só que agora eu não tenho mais tempo Fanática 50% safada 40% maluco e o resto que sobra toda dramática Te empaticar Fica de canto se eu não tô lá Amor, eu tô no meu corre Fazer dinheiro pra nós mesmo gastar Perdoar por tudo, vida Fica de canto se eu não tô lá